Olá, hoje eu estou aqui na Albarulho pra falar pra você como fazer a sua mãe ainda mais feliz, não é mesmo Dino? Isso aí, Albarulho cheio de ofertas aí, olha, impossível a mamãe não ficar feliz com o que temos hoje pra oferecer. Pra você, cliente, e a mamãe. Olha, é impossível mesmo, porque ela vai ficar tão feliz com tudo isso que a gente vai mostrar. E aí, sabe o que você faz? Você fala, mãe, vamos assistir esse programa aqui, ó, lá da BNTV, lá da Albarulho, porque aí você já vai escolher o seu presente. Gostou dessa ideia? Então nós vamos começar, né Dino? Com que mãe que não gosta de ganhar uma capa de sofá? Me diga. Pois é, capa de sofá, dois e três lugares, R$119,90, capa de várias cores aí. De repente você joga uma capa aí, vai ficar lindo o seu sofá, dá uma cara nova pra ele. E aí conserva o sofá também, novinho sempre, né Dino? Novinho, que de repente você tem criança em casa, criança, cachorrinho, gatinho, sobe em cima do sofá. Vamos jogar uma capa? Aí fica legal, né? Aí um dia de festa você tira a capa e o sofá tá lá, dá a impressão que você trocou o móvel da casa. Exatamente. Agora nós vamos mostrar pra vocês roupão feminino. Olha só esse roupão feminino que maravilhoso, em várias cores também, né? Várias cores, Paty. E olha um preço legal, R$59,90, várias cores, vários tamanhos, né? Um presente legal aí pra mamãe também. Pode dar pra vovó também, que é uma segunda mãe. Aí de repente dois presentes, olha. Exatamente. Que lindo. Agora nós vamos ali no outro corredor e vocês vão ver quantas ofertas. Bom, Paty, a gente tá aqui com as toalhas de banho da dealer, um preço legal. Dá pra fazer um conjunto ele e ela, mas dá pra fazer um conjunto ela e ela, dia das mães. Então dê um conjunto duplo. Pegue duas toalhas, duas de banho, duas de rosto. Olha, R$24,90 a de banho, R$14,90 a de rosto, toalhas da dealer. Combinando o quê? Com o piso da Santista que nós temos, a R$29,90 também que vai dar uma combinação bonita com as toalhas aqui da dealer. Lindo presente pra sua mamãe. E a gente continuando aqui, olha só. Vocês têm kits de colcha patchwork. Gente, olha só. É um kit que vem com a colcha e as capas de travesseiro aí? Isso, isso. Nós temos quatro ofertas aqui, em quatro tamanhos. Solteiro, casal, Queen e King. Solteiro vem com uma colcha e um porta-travesseiro. E o casal King e Queen com a colcha e dois porta-travesseiro, fazendo uma combinação legal pra cama. Por quê? Moda não é só vestir. A casa também é moda, né, Pathy? Exatamente. E, ó, solteiro, R$69,90. Casal, R$89,90. Queen, R$109,90. E King, R$119,90. Gente, lembrando que você pode parcelar em oito vezes sem juros nos cartões. Continuando o nosso corredor aqui de ofertas, a gente tá aqui, ó. É um sol de malha, que é legal pra cama, né? É um sol que adere ao tamanho da cama, não causa mal. Ele veste, né? Porque ele fica bem vestido. Sabe quando você vai deitar na sua cama, fica aquela lisinha assim? Olha que delícia. Sua mãe vai amar dormir assim. Isso, em quatro tamanhos, né? Solteiro, R$24,90. Casal, R$34,90. O Queen, R$39,90. E o King, R$49,90. Somente o lençol. Combinando, temos aqui pra acompanhar a sua cama, os travesseiros. Ali, temos duas ofertas de travesseiros. O R$19,90, né? O tradicional. E o outro travesseiro, o R$27,90, é o suporte médio. Dois tamanhos também. Me diz uma coisa, que mãe que não gosta de limpar algo facilmente. Gente, olha só o que o Dino vai mostrar pra vocês. Essas toalhas. O nome delas já diz tudo. Limpa, fácil, né? É, da dealer em dois tamanhos. Quatro e seis lugares. Quatro lugares, R$29,90. E seis lugares, R$39,90. Sua mesa não tem como ficar linda, charmosa, pro dia das mães. Olha aí. Apresentarço aí, hein? Vocês estão vendo que os... A esposa também aí, né? Que é a mamãe também, né, Paty? Exatamente. E vocês estão percebendo que os preços aqui da O Barulho são sensacionais. Né? Vocês querem ver? Tem mais travesseiros. Aliás, antes do travesseiro, tem capa de travesseiro impermeável. Isso, olha, capa de travesseiro impermeável a R$11,90, né? Tamanho tradicional ali, impermeável. E temos também os travesseiros. Olha, dois tamanhos de travesseiros ali. O suporte firme, que é um travesseiro firminho, a R$29,90. E o suporte extra firme, que é mais durinho, a R$29,90 também. Dois preços iguais aí, olha. Imperdível pra fazer aquele composê do quê? De um jogo de lençol de malha. Olha só que lindo. Um jogo de lençol de malha. Olha, solteiro R$29,90, casal R$39,90, queen R$49,90 e king R$59,90. Complete aí com travesseiro e um jogo de lençol de malha. E olha, cada estampa que tem, gente, umas muito legais. Olha que linda essa daqui pra mamãe que gosta de uma onça. É. Um animal print. Um animal print presente também dentro da casa, não só nas roupas. E a gente vai continuar aqui nesse corredor, esse é o corredor da alegria, gente. O corredor da felicidade aqui na Albarulho. Bom, temos aqui também o pano de copa R$5,90. pano de copa colorido, várias cores. Bem fampudinho pra tua cozinha ficar linda, bem decorada, com estilo, né? E seca muito bem a aguinha ali que fica sobre a louça que você lavar. Olha, e tá lindo de viver. E temos também agora aqui, Paty, partindo pro outro lado da casa, banheiro. Olha, a Bandmeyer com uma oferta maravilhosa em termos de toalha. A Bandmeyer é qualidade. Nós temos aí toalha de banho a R$39,90. A de banho e rosto R$14,90. Dá pra fazer um composê legal aí pra sua mamãe usar no banheiro e deixar seu banheiro mais charmoso. Paty, a gente já saiu ali, voltando um pouquinho pra cozinha, num tamanho legal. Pra janela da sua cozinha, 2x1,20, R$74,90 as cortinas. As cortinas pra cozinha. Lembrando o quê? Que toda loja Albarulho tá em oferta em 8 vezes no cartão. E o crediário também aberto aí pra gente ver um plano de pagamento no crediário. 8 vezes é tudo, né, gente? Nossa, a parcela, como eu não canso de dizer. Ele fica, ó, pequenininha, né? Agora nós vamos pro kit cobre leito. Precisa de um kit cobre leito pra sua mamãe? Será que ela vai gostar? Eu tenho certeza. Bom, voltamos aqui. Nós temos pro seu quarto. Ficar bem charmoso. O kit cobre leito em 3 tamanhos. Queen, King e Super King. Que as camas tão aumentando cada vez mais de tamanho, né? Meu Deus do céu. Lembrando que temos cores lisas aqui, cores lindas. As cores que agora comecei a tendência do inverno aí. A casa também faz moda. O Queen, 169,90. O King, 179,90. E o Super King, 199,90. E completando o quarto da sua mamãe, olha só esse tapete da São Carlos, New Buclé. Que lindo, não? Lindo de viver, não? Olha lá, vários tamanhos ali, né? Da São Carlos, né? E especificamente esse tem 1,5 por 2, né? Esse 1,5 por 2. Pode ser até 8 vezes também do cartão aí. Olha, um belo presente aí. E olha, um preço mara também, 549,90. A gente divide em 8 pra você ver a parcelinha pequenininha. Bom, gente, esse departamento de mantas, aliás, eu vou dizer um negócio. Essas mantas de microfibra, elas são sensacionais. Eu tenho há muitos anos. E olha, elas não ficam, elas não perdem a fofura delas, né? Elas ficam sempre gostosas, vocês lavam, elas recuperam. Aliás, elas nem perdem esse aspecto fofo delas. Elas vão ficar sempre assim. E as promocionais são as estampadas, tá? Mas se vocês quiserem lisas, também tem, né, Dino? Tem, temos. Olha aí, 39,90 e 49,90. A 39,90 ela é de solteiro, né? E a 49,90 de casal. A de casal, isso. E temos, também, o tamanho Queen, né? O tamanho Queen, também, com as estampas aí, a 59,90. São três tamanhos aí, também, que você pode estar jogando no cartão, no crediário. Lembrando que no cartão, 8 vezes sem juros. Você já ouviu falar em coberdron? É um nome meio difícil, mas ele é muito legal. Ele é junto, o cobertor, com o edredom. Deu coberdron. Ele tem esse peludinho aqui dentro. E ele tem a parte do tecido pelo lado... Ó, você pode também, você pode usar, né? Pode usar dos dois lados, não pode? Isso. Ó, dupla face, o coberdron. É a parte do cobertor liso e do edredom estampado. Dá pra variar a estampa aí, ó. Ele fica lindo, né? Dois em um, porque aí você pode ter duas decorações na cama da mamãe. Olha que legal. Dois em um. E várias estampas aqui, olha. Pra se perder, né? Apresentar isso aí pra mamãe. Tenho certeza que ela vai adorar. E o cobertor, sabe quanto ele tá? 99,90, gente. Olha, divide em 8 vezes, em até 8 vezes no cartão sem juros. E com preços incríveis assim, que mamãe que não vai ficar feliz, me conta. Todas ficarão. Bom, com certeza, com certeza. E o quarto mais bonito, mais alegre, né, Paty? A gente continuando na cama ainda da mamãe, você já ouviu falar no travesseiro chuchão? É esse aí que vocês estão vendo. A mamãe vai poder dormir inteirinha abraçada com esse travesseiro, que é uma delícia. Então, chuchão lindo aí, olha. E ele sai 69,90. Olha que preço legal pro chuchão aí. Colocando aquele cobreleito, aquele cobredom, né? Completando com o chuchão, vai ficar divino. E é quarto? É sala? Então, olha, Paty, que tal colocar uma cortina? Que tá em ofertas, cortina da Santista, gente? Olha a marca. Santista. Olha, 2,80 por 1,80, 69,90. E 2,80 por 2,30, 89,90. Dois tamanhos de cortina e várias estampas. Olha, várias estampas, tanto lisa como estampada, pra completar a decoração da casa. De repente, a mamãe tá querendo trocar a cortina. É um presente legal. E depois também, Paty, também pode decorar tanto a cama como a sala com as almofadas que estão em promoção. Olha lá pra você ver. 2,90, a almofada já cheia com a capa e o enchimento. 2,90, várias estampas. Não tem como essa casa ficar bonita e a mamãe feliz nesse dia tão especial dessa pessoa, que é uma pessoa especial em tua vida. Vocês viram só que delícia esse tour que nós fizemos aqui hoje na Albarulho. Tudo pra mostrar pra vocês que a sua mãe merece, merece muito. A sua mãe, a sua avó, aquela pessoa que fez as vezes de mãe na sua vida. Então, o que você encontrou aqui, além de preços maravilhosos, condições de pagamento que a gente nem fala que são muito mais ainda. Agora é só virar aqui garantido o presente da mamãe, né, Diana? Isso, a gente tá aqui no centro da cidade, na rua Arlindo e Luz, 170 Centro, oito vezes no cartão, telefone 3322-2949. Estamos aqui pra tirar a tua dúvida. E tá aí essas ofertas. Mamãe, até você mesmo pode se presentear e mandar a conta pro filho. É porque tem isso, né, Paty? Tem isso. A mãe gosta de escolher o presente. Então, vem cá. Além da consulta de moda, eu também dou uma consulta de decoração aí. Pronto, tu já tá com a consulta completa, a consultoria completa. Ao barulho, casa mais, porque a sua mãe merece. Um beijo, gente, no coração de todas vocês, de todos vocês e de todas as mamães. Tchau, tchau. Até sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti